A CIDADE NO BRASIL Olá, seja bem-vindo a este canal da playlist Duelos Animais. Hoje analisaremos um duelo que pode ser bem mais discutível do que se imagina. A menor subespécie de gorila, o gorila das planícies ocidental, mas ainda assim um enorme primata que vive no continente africano versus o urso panda gigante endêmico da China. Dito isto, quem venceria esta batalha, descubra neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. Tamanho e Peso Considerando machos que costumam crescer mais, temos o gorila, que ereto pode chegar a até 1,80 metros, com um peso médio de 140 quilos e um máximo na natureza estimado de até 200 quilos. Já o panda gigante, eles medem de 1,20 a 1,90 metros de comprimento total, incluindo cauda, que pode chegar a 15 centímetros. O peso médio dos machos varia de 100 a 115 quilos, com um máximo de 160 quilos. Como podemos observar, devido ao comprimento dos braços, o gorila deverá conseguir ficar mais alto até os ombros em quatro apoios. Além de também tender a possuir maior massa corporal ou peso. Isso nos leva a crer que ele possa tentar usar isso aqui como vantagem. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Pele Os primatas possuem uma pele menos elástica e pouco escassa. Em comparação a uma pele tendenciosamente mais solta e elástica dos ursos. Mesmo o urso panda detém esta característica, o que pode o favorecer aqui. Por isso, neste item, ponto para o urso panda. Dentição Ambos os competidores têm uma dentição que é mais condicionada para a dieta herbívora, com o potencial de triturar o material fibroso, assunto que será melhor detalhado em outros tópicos. No entanto, ambos também possuem caninos desenvolvidos que podem ser utilizados para se defender ou até atacar. Porém, o gorila macho tendendo a possuí-los em maior comprimento, o que em teoria poderia favorecer uma primeira mordida mais danosa. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Força da mordida Aliado ao item anterior, ambos os combatentes possuem mandíbulas e o conjunto de crânios, mais mandíbulas desenvolvidas para poderem triturar plantas duras como o bambu. Sendo este, no caso do urso panda, cerca de 99% de sua dieta. Para tal, eles tendem a possuírem uma considerável força de mordida. Em estudos, um panda gigante, com cerca de 110 quilos, teve uma estimativa de força de mordida nos dentes caninos de 2.603,47 newtons, com um coeficiente de força de 292. Buscando por estudos que avaliem a força da mordida dos gorilas, também em newtons, podemos tentar comparar. Num deles, estimou-se a força da mordida de uma gorila fêmea, com cerca de 2.773 newtons, o que já estaria um pouco acima do mais otimista índice do urso panda. Isso nos leva a crer que o gorila macho tenderá a possuir o maior potencial de força de mordida aqui. Portanto, neste item, ponto para o gorila. Garras. Em comparação com as mãos de um gorila, o urso panda possui garras curvas e afiadas, além de um osso modificado que lembra um polegar, para ajudar a segurar o bambu enquanto ele come. Elas também são utilizadas para escaladas, no entanto, também podem ser utilizadas para combate, agarrar e ou ferir. Algo que poderia favorecê-lo aqui. Por isso, neste item, ponto para o panda gigante. Agilidade. Também relacionado ao item metabolismo, ambos possuem uma dieta mais herbívora, sendo pouco rica em nutrientes e proteínas. Por isso, entre intervalos, os gorilas passam cerca de 14 horas por dia se alimentando e de 10 a 12 horas por dia dormindo. Já a dieta do urso panda gigante é quase que exclusivamente composta por bambu, o que é ainda mais pobre em energia e proteínas. Isso também o condiciona a comer bastante, cerca de 9 a 14 quilos por dia de bambu, e uma taxa metabólica mais baixa. Por consequência, um estilo de vida mais sedentário. Porém, os gorilas machos tendem a possuírem melhor explosão física, provavelmente para poderem defender seus bandos de ameaças, principalmente de outros gorilas, o que o condiciona a melhor agilidade, algo que poderia favorecê-lo aqui. Portanto, neste item, ponto para o gorila. Inteligência. Embora os ursos tendam a ser inteligentes, podendo utilizar ferramentas e até mesmo resolver problemas, o gorila vai além, podendo fazer o mesmo e até mesmo chegar ao ponto de utilizar linguagem de sinais. Isso pode o ajudar a tomar melhores decisões ou até utilizar ferramentas no combate mais comumente. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Resistência Dados os músculos de contração rápida do gorila, podem ter uma grande explosão, porém, tendem a cansar mais rapidamente, o que pode favorecer ao urso. Ainda que, não saibamos ao certo, até onde poderia se estender essa resistência a um urso, com hábitos mais sedentários como é o caso do urso panda. Porém, por exemplo, bandas coabitam com leopardos. Porém, registros conhecidos ou divulgados de predação só temos em animais subadultos. Isso nos indica que os adultos minimamente podem se defender bem e que nessa defesa possa estar incluída, além de pele, tamanho, força, também a resistência. Algo que, em teoria, poderia favorecê-lo aqui. Por isso, neste item, ponto para o urso panda. Força bruta Novamente, não temos um estudo definitivo e científico sobre esse tema de ambos. O que temos são estimativas do gorila, as mais prováveis que possua uma força de explosão de até 10 homens. Já o urso panda tem somente algumas amostras em acidentes desoológicos de que ele pode ser mais forte do que aparenta. No entanto, sua estimativa de força é incerta, mas certamente seja de dois homens de força ou mais. Porém, ainda que não tenhamos uma cifra exata, provavelmente o maior porte do gorila macho e sua explosão devam favorecer aqui. Dito isto, neste item, ponto para o gorila. Agressividade Levando em conta os estilos de vida, o gorila tende a possuir maior tendência a uma capacidade de intimidação e agressão, demonstrada principalmente entre a própria espécie, mas que também pode se estender para outras espécies. Ainda assim, do pouco que sabemos sobre pandas, eles podem também entrar em atritos. Temos alguns acidentes em zoológicos envolvendo pessoas que mostram que em um ataque defensivo, o panda pode infringir sérios ferimentos. No entanto, tais acidentes são raros e na natureza, pouco sabemos sobre a agressividade deles. Dito isto, provavelmente o estilo de vida do gorila o favoreça aqui também. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão. Como podemos observar, em teoria o gorila possui mais vantagens que poderia utilizar neste combate. Considerando a minha opinião aqui, na prática, ainda que essa análise tenha um peso forte, devemos citar e considerar novamente. Na relação com predadores, gorilas e ursos pandas coabitam ou coabitaram com leopardos. No caso do urso panda, podendo ser tanto o leopardo comum como o leopardo das neves. E por mais que muita gente ainda duvide, a predação de gorilas, mesmo machos adultos, mesmo que raras, já foi confirmada cientificamente, já citadas com as devidas fontes nas descrições dos vídeos relacionados entre eles aqui deste canal. No entanto, na bibliografia do urso panda, seja no passado, quando deveria encontrar com mais frequência ou, no presente, os leopardos pareceram selecionar no máximo a predar ursos pandas sub-adultos de até 50 quilos. O que nos indica de que provavelmente ursos adultos podem ter uma alta capacidade defensiva, ainda que, não se saiba também até onde iria a capacidade ofensiva. Mas, isso no mínimo deve nos dar um alerta de que na prática este combate não seria tão simples. Acredito que o panda num prolongamento de combate e num agarramento poderia surpreender o gorila. Ainda assim, creio que a diferença de tendência de comportamentos poderia favorecer mais ao gorila, somando as maiores vantagens teóricas que ele poderia utilizar. Mas, poderia sair bastante machucado ou, como dito, até ser surpreendido. Considerando tudo isso, eu atribuiria 43% de chances para o urso panda gigante contra 57% de chances para o gorila das planícies ocidental. E aí, o que você achou deste combate? Concorda com o resultado? Discorda? Deixe sua opinião nos comentários. Também sugestões e ou outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo. um abraço e até a próxima!